para a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme o registro do evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 44, até o verso de número 47. Nessa iniciativa de fazer uma exposição, eu até fiquei pensando hoje, falei, eu acho que a gente está trazendo uma informação, talvez que não seja verdadeira para a igreja, quando a gente disse que é uma exposição breve, disse para o pastor Robson hoje, conversando com o Luciano, o quão eu fico com a minha mente envolta por essas verdades e às vezes querendo fazer uma coisa rápida, confesso aos irmãos que tem sido difícil desvencilhar de tantas verdades que a gente encontra ali. E eu acho que, nesse primeiro capítulo, talvez a gente tenha um... Acaba se detendo um pouco mais, mas já distribuindo com o reverendo Robson, que vai fazer parte também dessa exposição, fazendo o uso da boa sã doutrina, ali sistematizada na confissão de fé. Então, assim, há uma dificuldade minha, talvez de um preciosismo da minha parte, mas eu fico tão desejoso para falar aquilo que eu fui compreendendo que acabo não conseguindo sintetizar. Mas hoje eu quero tocar numa segunda parte dessa verdade ainda naquela primeira sessão e quero iniciar lendo o texto de Lucas, capítulo 24, 44 até o 47, que diz assim, A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu, vulas, falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir-se tudo o que de mim está escrito. E veja só aí, três partes das escrituras do Antigo Testamento que ele cita, tudo o quanto está escrito na lei de Moisés, referindo-se ao Pentateuco, nos profetas e nos salmos, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém. Então esse é o texto, o pastor Robson já leu um texto que é muito oportuno para essa nossa abordagem hoje e é provável que a gente recorra a ele nesse segundo momento. Eu comecei falando, ou caminhei terminando para a finalização da exposição semana passada, falando do propósito e o alcance da doutrina da revelação natural. Eu disse isso a vocês dentro de um contexto, então, do propósito e o alcance da doutrina da revelação natural. Obrigado. 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 Nós falamos que nessa revelação natural é percebida a bondade de Deus. Imaginem tudo quanto Deus criou, das coisas que nós usufruímos, apreciamos. Então a gente tem conhecimento da bondade de Deus, a sabedoria de Deus se dá a conhecer também nesses... da revelação natural, assim como o seu poder. Assim como o seu poder. E aí nós usamos o conceito de revelação geral para dizer que tem a ver com a extensão dessa revelação, o alcance dela. Então ela alcança todos os seres humanos, indistintamente, indiferentemente dos lugares onde eles estão. Essa revelação de Deus por meio da natureza ou da criação de Deus chega lá e alcança todos. e por isso mesmo ninguém terá condição de chegar diante de Deus no dia e falar assim eu não sabia que o Senhor existia. Então nós procuramos dizer isso. E aí nós falamos que o propósito dessa revelação natural e com esse alcance extenso, geral, é atestar a existência de Deus. Deus existe. Citei para vocês, inclusive, o testemunho do comandante japonês que tinha atacado a base americana em Miami e que escapou por duas vezes e depois de ir para a reserva, olhando a criação, o seu jardim, o lugar onde ele estava, Deus existe. Mas não era o suficiente. Então a gente já foi preparando o caminho para a gente tocar no ponto de hoje. Disse que o seu propósito, o propósito da revelação natural, ela tem limite. Não de alcance, porque ela alcança todos, mas de finalidade. Da finalidade que nos vai preparando para tocar nesse segundo ponto que versa sobre a revelação especial. Pois, embora ela revele que Deus existe como Criador, entretanto, não revela como Deus Redentor. Na criação, ou por meio da criação, da revelação natural, nós temos a digital do Criador. Deus existe. E todo mundo, então, passa a ter esse conhecimento de que Ele é o Deus Criador. Mas não tem na revelação natural a revelação necessária para a salvação, que aí é o aspecto da verdade que diz que Deus é Deus Redentor. E assim nós somos preparados para tocar nesse ponto, então, de hoje, que diz respeito à revelação especial. E eu volto, então, ao texto da confissão que vocês ouviram pelo menos três ou quatro vezes semana passada. Eu volto para a gente iniciar, então, novamente, que diz assim, Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Então, veja só, ele fecha aí, pega a proposição, embasa essas proposições teológicas com vários versículos bíblicos, e aí ele diz, contudo, contudo, essa revelação que se dá por meio da natureza, elas não são suficientes para dar aquele, preste atenção nessa expressão, aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Esse conhecimento, então, de Deus, de sua vontade necessária para a salvação, não se encontra, não pode ser adquirido por meio da revelação natural. Por isso, então, foi o Senhor servido em diversos tempos, diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, aquela sua vontade que está aqui hoje. E depois, e depois, para melhor, preservação, propagação da verdade para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja. Veja só que é sempre pensando no povo de Deus. e conforto da igreja contra o que, irmãos? A corrupção da carne. Malícia de Satanás e do mundo foi igualmente servido fazê-la escrever toda a sua vontade. Isto torna a escritura, isso torna indispensável a escritura sagrada tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade. E aí a gente toca, então, na revelação especial fazendo esse contraste que ele faz, então, que ele destaca e agora ele começa a colocar dentro desse capítulo da confissão de fé a singularidade da escritura, a sua primazia em relação à revelação natural. Então vamos, então, à revelação de Deus especial para a gente destacar. E eu aqui, irmãos, eu quero caminhar mais num viés assim mais prático, talvez até no final, talvez não, me preparei para isso, para no final destacar a importância disso na tarefa da igreja, uma vez que ela tem consciência dessa revelação e que é nessa revelação que é depreendido, então, o conhecimento necessário para a salvação e o quão urgente é a igreja, então, tendo conhecimento disso, cumprir a sua missão de fazer esse conhecimento necessário para a salvação a fazer com que ele chegue até outras pessoas assim como chegou até nós. Um dia, pessoas foram diligentes e obedientes e obedecendo ao mandato do grande rei, o rei da glória, elas anunciaram e o evangelho chegou até nós. Então, hoje é a nossa vez, agora é a nossa missão. E aí nós vamos à revelação natural, tem um texto de Pedro aí, deixo para você depois examinar, que é o contraste que Pedro faz, então, das ervas, das flores que secam e morrem e a palavra de Deus permanece eternamente. E eu quero, então, aqui estabelecer a distinção usando, inclusive, o teólogo que eu citei na semana passada, John Stott, a distinção da revelação natural para a revelação especial. Veja o que, então, afirmou o teólogo anglicano John Stott. Ele diz assim, a principal distinção entre a revelação de Deus na criação natural, porque é dada através da natureza e, em geral, porque é dada a todos os seres humanos e a sua revelação na Bíblia, nas Escrituras, inspiração e especial, e preste atenção como é que ele trabalha isso, faz esse trocadilho, especial, porque é dada para pessoas específicas através de pessoas específicas. Então, veja só como ele é criterioso, habilidoso para falar e para restringir agora como que essa revelação que Deus fez de si mesmo nas Escrituras e que Deus tomou a iniciativa e a decisão de deixá-la escrita, ela é especial porque ela alcança um povo de modo mais particular. Diríamos, na nossa boa doutrina, que ela alcança e que Deus se dá a conhecer efetivamente pelas Escrituras aos eleitos, aos escolhidos, pelos quais Deus chama por meio do chamado eficaz. Então, mas ele faz essa distinção e eu achei uma maestria de John Stott nessa capacidade que Deus havia dado a ele, uma vez que ele já faleceu, para trabalhar esses conceitos maravilhosos. E aí a gente chega, então, em algo que vai afunilar que eu quero destacar para vocês. A revelação, então, uma vez que a gente entende isso, essa revelação especial em que Deus tomou a decisão de deixar escrita para a sua igreja para preservá-la contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo. E é interessante isso, irmãos, me permita só destacar um detalhe, porque olhe para a história do povo de Deus, especialmente na era cristã, o quanto a Escritura já foi atacada. Imagine, então, se a verdade de Deus fosse uma verdade solta. Se ela, de um modo coeso, de um modo proposital, Deus, na sua infinita graça, bondade e providência, deixou ela escrita e toda organizada para que a sua igreja não se perdesse no meio do caminho, não ficar sem a bússola na condução tanto da revelação de Deus de como nós devemos viver, imagine o tanto de ataque que ela já sofreu se não fosse da forma como é, como que a igreja ficaria perdida como que no meio de um grande oceano, sem saber que rumo tomar, sem saber o que fazer. então esse nosso Deus ele é realmente majestoso em graça e bondade e ele é providente. Então a revelação especial ela é, pensando naquele conceito que é o conhecimento necessário para a salvação, a revelação especial é indispensável para a salvação. E por que nós podemos dizer isso? Porque a revelação especial fornece o conhecimento necessário para a salvação. você não encontra o conhecimento necessário para a salvação na revelação natural, você não encontra em outras fontes. Há uma fonte exclusiva, singular, inerrante, que nós chamamos, nós dizemos que é a nossa única regra de fé e prática, as escrituras. É aqui que nós encontramos o conhecimento necessário para a salvação. Porque por meio da revelação especial nós temos as seguintes informações que eu coloco aí, conhecimento necessário para a salvação. E aqui, embora eu pudesse e poderei fazê-lo em outra oportunidade, eu poderia dizer que na revelação especial que Deus fez de si mesmo, nós encontramos ali as verdades sobre o ser de Deus. Quem é Deus? Seus atributos comunicáveis, incomunicáveis, os seus feitos na história que estão ali, que a gente chama de eventos redentivos, são aquelas ações que Deus fez salvando o seu povo, livrando o seu povo e que de alguma forma aqueles eventos eles apontavam para a realidade daquilo que haveria de acontecer em Cristo Jesus. Eu poderia então começar por aí, mas eu resolvi destrinchar isso de uma forma mais afunilada para a questão da salvação propriamente dita, da doutrina da soteriologia, obviamente tentando fazer de forma mais compacta. Então, informação necessária, conhecimento necessário para a salvação. A primeira coisa, o primeiro ponto que nós precisamos destacar em que nós encontramos é então o conhecimento necessário para a salvação. Primeiro, porque fala da doutrina do pacto. Então, veja só, a doutrina do pacto não se encontra na revelação natural. A doutrina do pacto se encontra enquanto registro em que Deus fala, em que Deus toma a iniciativa de fazer uma aliança com os nossos primeiros pais e que exigiu deles uma resposta nas escrituras. É nas escrituras, ou são nas escrituras, no livro do Gênesis, no capítulo 2, 15 a 17, que nós encontramos a coesão, o registro do pacto de Deus. Um pacto que tem promessas, um pacto que tem benefícios e que tem deveres também e obrigações daqueles que são inseridos nessa relação pactual. Então, nós temos isso. E aí nós temos os textos, conforme eu disse, do Gênesis. Nós temos o texto de Romanos 5, 12 e em diante, que fala da pessoa de Adão e como ele violou o pacto e os efeitos disso. E aí eu listo aqui quatro coisas dentro dessa questão do pacto que é importante saber. o pacto feito, enquanto nós temos lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17, o pacto quebrado, como nós vemos, então, o homem desobedecendo a Deus, no capítulo 3, e a entrada do pecado no mundo, então. E agora, essa herança, então, da entrada do pecado no mundo, não fica restrita apenas ao primeiro casal. Os seus descendentes recebem como legado essa herança do pecado original. O pecado entra no mundo e ele danifica não só a raça humana, mas toda a criação é afetada com a entrada do pecado no mundo e com a entrada do pecado adentrou também a morte, cuja Bíblia diz que é o pavor de todo homem. E a perda, a comunhão perdida com o nosso Criador. Então, onde nós achamos essa verdade, então, necessária para a salvação? Aqui nas Escrituras. E se não se compreende a questão do pacto, a questão pactual, então fica difícil, inclusive, irmãos, numa questão mais prática da execução da tarefa da igreja, fica difícil, inclusive, para evangelizar quando não se compreende todo esse conjunto de verdades que vão se conectando uma a outra. Quando você retira uma, você provavelmente vai ficar uma lacuna e você não saberá dar respostas àqueles que iam te perguntar sobre essas verdades. Segunda coisa, porque fala da doutrina da depravação total. Então, eu falo do pacto, verdade, conhecimento necessário para a salvação, eu começo com o pacto e depois eu destaco a questão da condição do homem ou da doutrina da depravação total do homem. E aí, eu não quero passar sem ler pelo menos dois ou três textos. e para a gente ganhar tempo, alguém abra em Gênesis 8, versículo 21, um outro irmão ou irmã abre no livro de Jó 14, 4, nós vamos ler na sequência, quem abriu em Gênesis, leia, depois quem abriu em Jó, leia, um outro irmão, leia, por favor, Jeremias, Jeremias 13, 23, e por fim, eu vou dar essa incumbência ao reverendo Hobbes para ler Romanos 3, 9 a 10. Então, estou pegando alguns textos para falar dessa verdade. Por quê? Porque o conhecimento necessário para a salvação passa também pela verdade que engloba o conhecimento da condição do homem, porque só assim ele vai entender por que ele precisa de salvação. Então, veja só que Deus não deixa nenhuma lacuna, nenhuma aberturazinha que fique em branco, sem informação necessária para que o homem saiba e o homem entenda o plano de Deus. Quem abriu no livro do Gênesis, por gentileza, leia em alto e bom som para que todos ouçam. todos os seres vivos como fiz esta vez. Muito obrigado, Júlio. Então, veja só, depois do dilúvio, olha só o que Deus está dizendo. E é interessante que ao finalzinho do versículo que o Júlio leu, ele fala assim que, por gentileza, Júlio, repete essa ideia da infância e da... Desde a infância, a gente olha assim para os nossos filhos, sobrinhos, netos, aquele, estou vendo a tia Gracinha aqui, o Elcio está com o netinho curtindo aí, a gente olha assim e tem gente que até fala assim, parece um anjinho, né? Aí daqui a pouco começa a encatear, dá os primeiros passinhos e você já começa a ver os traços da rebeldia. Hã? Quem ensinou para ele esse negócio? De ser rebelde? Quem ensinou para o menino que vai ao supermercado e quer pegar a caixa de bombom e o pai fala, hoje não, filho. Ele se joga no chão, uau, uau, uau. E aí o pessoal passa e fala assim, o que é que esse pai, que pai cruel, carrasco, né? Não tem um negócio assim? Algumas coisas assim? Provavelmente vocês já viram esse tipo de cena. É o coração desde a terra e idade. Vamos aí para Jó. Jó. Vocês não abrirem Jó, pelo amor de Deus. É. Então, como que falando, ele está falando nesse contexto aí, da questão do homem, começa falando nesse capítulo aí do homem e fala, quem pode tirar alguma coisa boa? de um recipiente que está contaminado? Ninguém. E falando do coração, da sede, né? Da existência humana. Avancemos aí para Jeremias. Tem muita coisa para ler, mas aqui é que você poderia entender e isso é fundamental, mas não dá para a gente ler tudo por causa do tempo. Jeremias. então ele toma um tipo de povo, né? E também depois de animais e fala, pode alguém alterar isso? Faz parte da genética deste povo e também desse tipo de animal? Quem pode alterar isso? Não tem jeito. E pode alterar, então, essa questão, vocês estão acostumados a fazer o mal, veja só, está olhando para o prisma da questão da depravação total, na condição miserável na qual o homem se encontra realizando coisas sem Deus. E aí a gente chega no texto que o reverendo Robson ficou incumbido de ler, porque tem muita coisa e eu não vou dar conta de repartir tudo com vocês. Perfeito. Perfeito. E. Obrigado. Muito obrigado, reverendo. Então, veja só, é uma descrição, Paulo faz uma síntese, pegando o texto do Antigo Testamento, para mostrar quem é o homem, em qual condição se encontra um homem sem a graça redentora de Deus. E o que a gente depreende, então, da doutrina da depravação, total do homem? Primeiro, a condição espiritual do homem. O homem está morto nos seus delitos e pecados. E, com isso, a gente chega à seguinte conclusão, a sua incapacidade de voltar-se para Deus. Ele é incapaz de, por si mesmo, voltar-se para Deus. E, portanto, ele não pode salvar a si mesmo, nem sabe como fazê-lo, na condição que ele está. Daí entra o conhecimento necessário para a salvação. Então, veja só, nós destacamos já duas verdades. A questão do pacto, a questão da condição, a depravação total. E a gente chega à terceira. Porque fala da solução de Deus para o perdido. Se, por um lado, fala que Deus fez um pacto, o pacto foi quebrado e o homem ficou nessa condição miserável, de estar morto, distante de Deus, alienado de Deus, sem nenhuma afeição. Por outro lado, vai dizer que Deus mesmo toma a iniciativa de apresentar a solução, de prover a solução para o perdido. A gente encontra, portanto, a promessa lá no Gênesis mesmo, no capítulo 3, versículo 15. Em Isaías, capítulo 53, nós temos uma descrição do servo sofredor, daquilo que ele haveria de fazer, que é um texto magnífico. Você não pode deixar de ler esse texto. Nós chegamos em João, que é o texto conhecido, 3,16, que Lutero dizia o seguinte, se tivesse só o 3,16 de João, já daria para evangelizar o mundo inteiro. Que a gente sabe de qual é salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é Deus agindo, Deus dando o melhor de si, e o melhor de si era o Seu Filho, para trazer salvação ao homem perdido. Agora, alguns textos eu quero ler com vocês. Porque, veja só, alguém abre em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Um irmão abre em Colossenses, capítulo 2, 13 a 15. E eu vou me ater apenas a esses dois, do Novo Testamento. Na sequência, quem achou Gálatas, leia, por gentileza, e depois o irmão ou uma irmã, leia Colossenses. Esse texto que a Tia Eliane leu é maravilhoso, porque ele tem uma conexão profunda, estreita com o texto do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Nascido de mulher. Então, volta lá, que a mulher haveria de nascer da mulher, é o descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Nascido sob a lei, porque, sendo ele nosso representante, ele tem que submeter as reivindicações da lei. As exigências da lei. Pactual. Já que Adão, nosso primeiro representante, não deu conta porque desobedeceu, então, como inserir essas pessoas que ficaram à margem dessa relação com Deus, de volta? Alguém tem que pagar a dívida, alguém tem que submeter. E, por favor, alguém, então, Colossenses, que é um texto assim, gente, que a gente não pode esquecer nunca. Doutor. Doutor. Pactual. 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 Olha só que maravilha. Se você pegar esses... Selecionei alguns textos, não selecionei todo o montante que tem. Mas se você pega todos esses textos e começa a ler em uma sequência, fazendo as conexões, avaliando como eles se conectam, sabe aquelas dúvidas que são gestadas no nosso coração, que está no processo de santificação, que às vezes você, por conta de alguma coisa, fala assim, será que Deus me ama mesmo? Tem gente que enfrenta isso, essa crise. Eu conheço, eu já enfrentei e talvez ainda enfrentarei por conta da minha fraqueza. Recebo pessoas, às vezes, que têm essas crises. Então, quando você vê isso dentro desse conhecimento necessário para a salvação, que você faz uma retrospectiva de quem você era e de quem você é em Cristo, e você olha para o texto, um texto como esse que a Tia Eliane leu, e agora o Léo, que diz assim que nós estávamos mortos, Deus nos deu vida em Cristo, e aí ele vai explicar isso, como é que ele deu vida em Cristo? Perdoando alguns dos nossos pecados, não é? Não. Não são alguns. Perdoando todos. Todos os pecados. E aí ele vai trazer para os seus leitores a verdade do Getsemane, ou da cruz do Gógota. É da cruz. Ele vai dizer que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, que constava na forma de ordenanças, e cravou na cruz. Imagina você. Imagina tudo que você já pensou até hoje, o que você já falou, o que você fez, o que você deixou de fazer. Tudo lá detalhado nessa lista, dentro desse escrito de dívida, dessa forma de ordenança que você não dava conta de cumprir, de obedecer, na inteireza. Aí, de repente, o nosso representante, o nascido da mulher, nascido sob a lei, na cruz, assume o nosso lugar, de modo legal, pactual, e crava e diz, conforme João registra lá no capítulo 19, versículo 30, está consumado. Tudo está pago. O que nós depreendemos, então, disso, irmãos? E, além disso, escarneceu do dia, o diabo e os seus demônios, lá na cruz, zombou deles. Zombou deles lá na cruz. Triunfou sobre eles, escarneceu deles. O que nós, então, tiramos disso aqui, dessa, quando Deus proveu, Deus apresenta a solução para o perdido? Primeiro, a promessa feita. Deus fez uma promessa lá no Gênesis 3, 15. Segundo, a promessa foi cumprida. Gálatas 4, 4 e 5, Atiliane leu, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. E, depois, a obra da redenção realizada. Na cruz, ele realiza aquilo que nós não podíamos realizar. Ele assume o nosso lugar e quita a nossa dívida definitivamente. E aí, a gente chega ao quarto ponto. Até aí, vocês estão comigo, gente? Gente, isso traz uma paz para esse coração, nosso teimoso pecador. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa encharcar sua mente e seu coração com essas verdades. Quanto mais ledo você for no exame criterioso da Escritura, mais pobre você fica. Embora sendo salvo, ou na linguagem do Reverendo Hernandes, você vai ser salvo com cheiro de fumaça. Você pode se tornar um crente mais robusto, mais alegre, mais pujante. e para isso é necessário conhecimento e informar a sua mente que, às vezes, você se encontra com dúvidas, com coisas que assaltam o seu coração. A gente tem muito traço de uma religiosidade legalista, de lei, sem evangelho, irmãos, no nosso contexto religioso brasileiro e, às vezes, até no nosso meio mesmo. Porque a gente não gosta de estudar, de entender como é que esse negócio funciona. a gente quer um negócio que causa um arrepiozinho gostoso na gente, um calafriozinho. Então, isso aí, você vai ter esse arrepiozinho. Quando você for assistir a partir do seu time de futebol, quando ele ganhar, aí você sente o calafriozinho. Aqui, negócio de exercitar a razão para que, então, sua vontade e emoção seja tocada pela verdade de Deus. Quarto, porque fala da exigência feita pelo Evangelho. Então, o conhecimento necessário para a salvação não descarta também as exigências do Evangelho. É que, basicamente, no meu modo de enxergar, são duas exigências que o Evangelho faz. Alguém, eu já coloquei elas ali, você já viu, já tem a colinha, né? Devia ter deixado só para a gente fazer o testezinho, para ver onde... Porque são duas exigências que o Evangelho... Deixa eu te dizer uma coisa, se você falar do Evangelho e não trazer, logo depois de apresentar o Evangelho, as duas exigências, há uma deficiência na pregação e na evangelização. A gente fica pensando que, às vezes, o projeto de Cristo nos dá saúde, né? O projeto da vinda de Cristo é nos dar saúde, nos dar prosperidade, casa boa, isso, aquilo, bom emprego. O projeto de Cristo, a luz da Bíblia, é outro, irmãos. É nos dar vida. É nos ressuscitar de entre os mortos para que pudéssemos ter comunhão novamente com o nosso Pai Celestial. Tudo isso que você escuta, isso é bobagem, não é Evangelho. Entendeu? Pode até ter uma linguagem religiosa, mas não é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho contempla Cristo, o que Cristo fez e traz logo a seguir as reivindicações. Você pode... Ele chega e apresenta as boas novas e diz assim, você pode usufruir disso, desde que você creia e você se arrependa. Abra aí, porque é o Senhor Jesus quem começa o seu ministério dando o tom. Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Alguém abra esse texto, por favor? E depois eu vou pedir... Vamos ler só esse aí por conta do tempo que eu quero ter um tempo de oração. Então, Juju leu aí que Jesus começa pregando o Evangelho, falando que o reino de Deus está próximo e finaliza com as reivindicações do Evangelho. não basta pregar o Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, nós estamos falando sobre o conhecimento necessário para a salvação que se encontra nas Escrituras. Não basta pregar no Evangelho e ficar só no crer. Porque uma pessoa que crê e diz assim, eu creio, mas não me arrependi, está pedido do mesmo jeito. E uma pessoa que diz assim, eu me arrependi, mas não creio, também está na mesma condição. São duas verdades que andam juntas, são inseparáveis. É crer e se arrepender. eu tinha dito que nós íamos ler só esse, mas deixe-me ler um de Atos 19. Atos 19. É um texto também muito precioso que tem a ver com a Igreja de Éfeso. A Igreja, inclusive, Carlitos pregou aqui sobre a carta endereçada à Igreja de Éfeso. E é interessante que esse texto fala como que essa Igreja era e o que ela veio a se tornar depois, como ela estava depois. vou fazer a leitura do capítulo 19, 18 a 20. Diz assim, veja você que há os elementos aqui enquanto resultado, já enquanto evidência das exigências do Evangelho. Diz assim, muitos dos que creram, olha só que interessante, que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias fotos. Você já pensou, irmãos, num ato litúrgico de encontro da Igreja do Guará 2? O sujeito se converte e começa a falar diante do povo. Gente, eu estava... É um negócio assim que me parece, obviamente, quando estou dizendo que havia uma liturgia tal como nós, mas estou dizendo que publicamente, dentro do contexto, o povo veio confessando e denunciando publicamente as suas próprias faltas. E o que é isso? Senão evidência de um arrependimento. Olha o versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros e os queimando diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Eu não sei que quantia seria essa nos nossos dias, mas se Lucas está registrando é porque era uma boa quantia, era uma biblioteca inteira de que essas pessoas falando assim, olha, isso aqui não nos serve mais, isso aqui faz parte daquela velha vida. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Deixa eu te dizer, quando você se converte àquilo que não tem mais valor para você, não tem valor também para o outro, não queira dar isso de agora, ah, isso aqui fazia parte daquela vida velha, vou dar para fulano, vou dar para o meu parente. Isso não serve para você, não serve para mais ninguém, isso é uma vida velha. Essas pessoas não hesitaram, ah, essa montoeira de livro agora, o que a gente vai fazer com essa montoeira de livro? Não, isso é afronta a Deus, o que a gente faz com isso? Vamos dar para o João Vermelho. Fogo, né? Você é Hernandes que usa essas figuras. Quando ele estava limpando a biblioteca dele, ele falou assim, filho, esse aqui joga para o João Vermelho, esse aqui você pode levar, tal. Então, eles lançaram tudo para o João Vermelho, queimaram tudo. Então, é preciso crer, é preciso se arrepender. E eu caminho, então, para finalizar, para a gente orar, citando dois exemplos do conhecimento necessário para a salvação. Primeiro, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. João 17, 20. Alguém abra aí, por favor. Na reunião de oração, segunda-feira, uma irmã orava um pouco disso aí, eu falei assim, olha só, como que a verdade faz parte da alma e está permeando o sangue dessa irmãzinha aí. Então, veja só aí. E é maravilhoso saber que nós estávamos lá naquela súplica, naquela intercessão. Veja só, nós estamos falando, gente, de conhecimento necessário para a salvação e eu estou pensando num elemento aqui que, a meu ver, nos ajuda a entender isso enquanto exemplo para a gente caminhar para a execução da nossa tarefa. Quem encontrou, leia, por favor. Olha só como é importante, já que Deus revelou o seu plano necessário para a salvação na Escritura e esse conhecimento precisa ser levado. O Cristo, quando está orando pelos seus discípulos, de repente, ele faz uma pausa e fala assim, não oro só por estes, os discípulos que estavam ali, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, você da cruz, Elzio, Graça, o Luiz aqui na frente, Lutero, Aline, a Bianca Negreiro, juntamente com seu esposo, estávamos na oração de Cristo e um dia, quando esse conhecimento necessário para a salvação chegou e nós respondemos, em que nossa mente foi iluminada, nosso coração regenerado, nós estávamos lá. Eu cito aí um texto de Romanos, mas vamos deixá-lo para outra ocasião, se você estiver anotando, talvez seja oportuno você ler depois. Agora, um segundo, agora, numa questão agora concreta, de exemplificando o conhecimento necessário para a salvação na conversão do centurião romano chamado Cornélio. Vá ao livro de Atos dos Apóstolos, Capítulo 10, e esse é um homem que tinha religiosidade e, às vezes, a religiosidade dele não contemplava o conhecimento necessário ou, pelo menos, ele não tinha essa coisa organizada, embora tendo vida religiosa. Inclusive, de um fato extraordinário de um ser angelical aparecer a ele. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha só que ele era, irmãos, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, olha a vida sistematizada do ponto de vista religiosidade desse homem. Provavelmente um prosélito, né? Aí, esse homem, este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Aí o anjo vem e dá instruções a ele. Enquanto isso, quase que simultaneamente ou simultaneamente, o apóstolo Pedro também está passando por uma experiência lá. De que aparece diante de Pedro um lençol cheio de animais imundos e uma voz diz para Pedro, mata e come. Aí Pedro, de jeito nenhum, um judeu puro sã igual Pedro. Como que vai comer um animal imundo? E a voz diz de novo, e com isso, Pedro é demovido do seu preconceito religioso, é vencido e de repente ele bem não termina ou bem não terminou aquela questão que ele é persuadido, os enviados de Cornélio chegaram. E o Espírito Santo fala com Pedro, Pedro, acompanha-os. Resumindo, irmãos, porque a gente fica desejoso para falar todos os detalhes, vá para o capítulo 11 e 14 que você vai entender o porquê. O porquê que era necessário. Nós estamos falando da revelação especial que traz o conhecimento necessário para a salvação que se encontra na Escritura. Alguém encontrou aí Atos 11, versículo 14? Leia também o 13, por gentileza. Quem encontrou, leia em alto e bom som. Olha só, irmãos. Então vejam, vocês estão compreendendo? Estão vendo as amarrações disso? Pedro mais tarde, quando tem que prestar um relatório lá para os seus irmãos, porque ele foi na casa de um gentio, e ele, portanto, poderia ser censurado, ele então tem que dar um relatório do que aconteceu e tal, e aí está escrito assim, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e a tua casa. O conhecimento necessário para a salvação. Então veja só, se por um lado nós devemos louvar a Deus diante daquilo que nós vemos na criação, as coisas coloridas, belas, gostosas, e tudo mais quanto você vê, Deus criou essas coisas e elas dizem que ele existe, tem a digital dele. Por outro lado, é aqui que nós vamos encontrar o conhecimento necessário para a salvação, que diz que Deus é Redentor. Que Deus, mesmo diante da tragédia humana, da entrada do pecado, Deus proveu a solução para tirar-nos daquela condição de mortos e rebeldes no que diz respeito à relação com ele. E esse conhecimento necessário, então, que informa nossa mente, transforma o nosso coração, que chegou até nós, é conhecimento necessário para outras pessoas que ainda não ouviram e que precisam, irmãos, ouvir, ouvir por meio de mim, ouvir por meio de você, ouvir por meio da igreja. Nós finalizamos, então, aqui, eu procurei fazer isso, trazendo de um modo mais prático para a gente não ficar só com a cabeça grande de informação teológica, sem saber o que fazer com isso, o que isso tem a ver, então, com a minha vida, com a minha tarefa. Nós tocamos num ponto muito importante no que tange a tarefa da igreja, a saber, evangelização e missão. se o conhecimento necessário para a salvação se encontra nas escrituras de modo pleno e cabal, nós precisamos fazer este conhecimento, fazer com que este conhecimento chegue às pessoas. Se o que é necessário para a salvação encontra-se exclusivamente na escritura, logo, a igreja precisa evangelizar, precisa contar isso às pessoas. o nosso desejo é ver a IPG2 cumprindo a sua tarefa como igreja que adora ao Deus vivo e em consequência do culto que ela presta a Deus, da adoração que ela presta a Deus, ela então cumpre a sua missão no dia a dia, de segunda a segunda, levando o evangelho, o conhecimento necessário para a salvação que se encontra nas escrituras sagradas. Que Deus nos abençoe, que Deus inflame o nosso coração e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Nós estamos numa semana de oração, é um tempo precioso. Se a memória não me trai, foi o reverendo Robs que incitou ontem o teólogo